Eu tenho certeza que você vai surpreender toda a sua família com essa torta de bolacha e ela é muito prática na hora de fazer. Nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma gema, duas colheres de amido de milho, duas xícaras e meia de leite, duas colheres de açúcar de baunilha ou uma colher de sopa de essência da baunilha, uma caixinha de creme de leite e a bolacha Maria. Vamos começar então com o leite condensado. A gema. Duas colheres de amido de milho. Nós vamos misturar tudo isso antes de ligarmos o fogo. Agora colocamos duas xícaras e meia de leite. Agora sim, ligamos então o fogo e vamos dar sequência mexendo sem parar até engrossar bem o creme. Depois acrescentamos as colheres de açúcar de baunilha. Mexemos bem. E quando estiver quase fervendo, coloque o creme de leite. É prático ou não é prático? É muito prático, não é mesmo? Agora mexe levemente e se começar a levantar fervura, desliga o fogo. Monte a sua torta enquanto o creme ainda estiver bem quente, que é para derreter bem a bolacha. E não coloque na geladeira enquanto não esfriar. Esse é um detalhe muito importante. Deixe para amaciar bem a bolacha. Depois de frio, sim, você pode levar na geladeira por mais ou menos uma hora. Se quiser, pode colocar uma barra de chocolate por cima. Eu garanto para você, toda a sua família vai adorar. É muito bom mesmo. E muito gostosa. Tá bom? Um beijo no coração. É tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.